Sabe aqueles trotes universitários que acontecem nos parques e praças? Pois é, a AMA, Agência Municipal do Meio Ambiente, está realizando um trabalho de orientação entre os estudantes aí para evitar os exageros e até crimes, né Nayara? A gente sabe que tem casos aí que até mortes obrigam a pessoa a beber, aquela coisa toda, né? O que está sendo feito para evitar, principalmente na região do Vaca Brava, que é uma área que concentra muitos trotes em Goiânia. É, Aloares, é como você falou, tem gente que exagera demais, inclusive o pessoal da AMA estava me contando que tem gente, teve aluno aqui, que aqui no Parque Vaca Brava, que já entrou aqui no lago, por exemplo, durante um trote desse, depois do resultado aí do Enem, né? Então, realmente, são atos que têm que ser coibidos e não pode, né? O excesso nunca, no caso, principalmente, de locais de preservação ambiental. Eu vou começar mais com o Nadim Neme, que ele é chefe de gabinete da AMA e ele vai explicar sobre essa operação da AMA para coibir esse tipo de trote em locais de preservação ambiental, como o Parque Vaca Brava, o Parque Flamboyant. Lembrando que hoje teve resultado do Sisu, então, inclusive, já teve aluno aqui que veio para fazer o trote, só que a AMA orientou eles a saírem, não é isso? Boa tarde para você. Boa tarde a todos aqueles que nos assistem. A AMA vem intensificando a nossa fiscalização nas unidades de conservação para coibir essa atividade que vai em desencontro com o plano de manejo dos parques. Então, nós visamos sempre a orientação, sempre a questão de orientar que os estudantes vão para um local em que não há a proibição e não há a degradação ambiental. Pois é, o Loares até abriu aqui, chamando a gente, falando dos excessos, inclusive trotes que já resultaram em mortes, por exemplo. E o senhor estava me dizendo que teve gente que já entrou aqui no lado. Sim, o que a AMA vem buscando são a proteção do meio ambiente e também evitar esses excessos, né? Essa degradação do meio ambiente, assim como do parque. O que nos últimos anos a gente viu que aconteceu com bastante frequência. Agora essas ações, elas continuam, porque agora em março tem resultado do ProUni e do FIES 7 e 14. Essa ação, ela acontece em vários parques da região ou se concentra mais aqui no Vaca Brava, no Flamboyant, porque são locais que esses estudantes procuram? Sim, são concentradas com mais eficiência, tanto no Parque Flamboyant como no Vaca Brava. Mas todas as unidades de conservação estão tendo uma atenção especial para que a nossa fiscalização dê essa orientação aos estudantes. Nesse caso, o estudante insistiu, o que acontece? Sim, ele será conduzido pelo crime que ele vier cometer ao ambiental. Esses estudantes que já foram abordados aqui, que vieram para poder comemorar o resultado, como que é essa abordagem? O que vocês falam para eles? Sim, nós informamos sobre a questão do plano de manejo do parque, que o parque não permite essa atividade, tendo em vista a questão da degradação ambiental, como também eles têm recebido essas informações de forma bem pacífica e bem orientadas. Tá certo, então. Em caso de dúvidas, pode até mesmo os pais, né, que querem passar essa orientação, saber o local exato que podem comemorar com os estudantes, pode ligar na AMA? Sim, claro, a AMA está à disposição. Hoje está tendo uma concentração na praça universitária, onde não há o plano de manejo, onde não há questões ambientais, e a Prefeitura tem dado todo o suporte a esses estudantes, como também a gente tem parabenizado eles por todo o esforço, a gente entende toda a comemoração, porém a lei tem que ser cumprida. Obrigada, viu, Nadine, pelas suas informações. Olá, Luares, é isso, a gente entende, né, o pessoal, todo mundo feliz, a pessoa entrar na universidade pública, hoje o resultado do Sisu, imagina a alegria desses estudantes, mas tem que saber comemorar, né, tem que ser contido, até porque depois vem muitos anos aí de faculdade, para que nada de mal aconteça, para que não agrida o meio ambiente, por isso que a AMA está aqui para fazer essa orientação, tanto no Parque Vaca Brava, quanto no Flamboyant, que são os dois parques que esses estudantes mais se concentram. Como tem essa orientação, essa operação? Muitos foram ali, como disse o Nadine, foram para o setor universitário, ali para a praça. Então já fica a dica para o motorista que for passar pela região, ter uma atenção redobrada, que geralmente esses estudantes param, né, brincam ali um pouquinho, então vamos ter paciência e atenção redobrada com o trânsito ali na região, e a gente já parabeniza os estudantes, tem que comemorar, mas com cautela. Luares? É, e a gente vê muito, né, como o parque onde a Nayara está, fica bem próximo aqui à TV, né, o Parque Vaca Brava, que é aqui no Setor Bueno, quase todo ano, nesses trotes, comemorações, tem inclusive jovens com coma alcoólico, eles bebem tanto, ficam pedindo dinheiro no sinaleiro, jogando farinha de trigo, ovo, bebendo cachaça, vodka, aquela coisa, e normalmente essas vezes são jovens que nem tem o hábito de beber, então acaba sofrendo ali um problema, né, um coma alcoólico, além da poluição, porque quando passam esses trotes, né, o pessoal vai fazer limpeza no Parque Vaca Brava, por exemplo, que em conta de garrafa, de lata, de bebida, de embalagens, não é brincadeira. E o pior de tudo, muitos pais acompanham os filhos nessas brincadeiras, nesses trotes que acontecem aí. Então, fico alerta, não vão para o parque, não vão para esses parques aí, porque você pode ter problemas aí. Obrigado, Nayara.